O Paixão Fiquei morrendo de saudade Esperando você ligar Desde o meu celular Eu sonhava ver você voltando Só agora pude ver Hoje está fazendo ano Amor que eu perdi você Sim, já tem outro meu lugar E ocupou seu coração Me liga e diz o que é que eu faço Sai dessa prisão Hoje lembrei de você Que quando a gente namorava Ficava olhando as estrelas Fazia amor de madrugada Algo acorda te dava um beijo Em troca ganhava um sorriso Era tão chegar a noite Pra outra vez ficar contigo Hoje lembrei de você De quando a gente namorava Ficava olhando as estrelas Fazia amor de madrugada Algo acorda te dava um beijo Em troca ganhava um sorriso Era tão bom chegar a noite Pra outra vez ficar contigo Obrigado, Valdir Quero dizer que é um prazer Ser seu amigo Quero dizer que também é uma honra Poder cantar ao teu lado, cara Eu que te vi crescer cantando, meu Pois, abençoe Quero vez mais a sua vida Amém E todos nós Um grande abraço E quem gostou faz barulho Fiquem com Deus, gente Obrigado Valeu, Ivan Deus Fiquem com Deus Você já é sucesso, cara Esse cara que eu tenho como irmão Fiquem com Deus, gente Um grande beijo Obrigado, eu sou eu que sou grato Suspense, 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 suspense DJ Aquela risada E quem conhece essa aqui Canta comigo Meu amor, eu tenho tudo Que você deseja Que te faz feliz Pra que nunca me esqueça O amor realiza Todos os teus sonhos Na terra eu sou teu mar O céu a tua estrela No deserto de amor Eu mato a tua sede E se correr perigo Eu vou te socorrer Eu posso ler os pensamentos Na tua cabeça Vejo teu futuro Impaixonado do que ontem Meu querido Simão Tchau 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 Tchau